Nada na guerra em estratégia, olho por olho Protejo o ouro Sei com o que eu corro E se doar mesmo se o rap doer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah Nem que a vaca tussa Vida como uma roleta russa E é por isso que aprendi que virou meu amor Onde tinha dor eu causei uma cicatriz Biquei de roleta russa com as balas no tambor Não tirei, apenas eu requisitei E é por isso que, mano, vocês tomam um pau Esse é beat doce, antes que foi Mas a sua rima não tem um coixo espiritual Não tem um coixo logo espiritual Que você tomou um pau e logo não ultrapassa Então você tem que ver a laim do seu astral E você chega além dessa carcaça Então você vai ter que ver que a rima aqui é verdadeira Sabe que na rima eu sou guerreira E no final das contas minha rima é fuzileira Então roleta russa briga e dá roleta brasileira Então foca em mim, ei Que você sabe, meu mano, que sua rima é uma jossa Ei, você falou que vai sobrar a carcaça Só que na batalha comigo aqui só vai cair coça Essa que é a realidade no instante Você sabe, mano, que eu sou verso e a matéria Você tá brincando com a sua roleta russa Na minha vida eu aprendi nunca a brincar com coisas sérias Mas eu brinco com coisas sérias Esse que é o critério que manda o noite e dia Rap é poesia, antes que cê assistia É a melhor roleta russa do que a do bondizia Por outro pretension não tem pra você Sei que é o foco que manda assemelho Já tem o foco do jogo Mas o seu foco fugiu do espelho Seu foco fugiu do espelho Eu logo assemelho Por isso do início até o fim Roleta russa do bondiá e companhia Só que minha roleta e Udne fala por mim E no final de todo esse congresso Nesse ingresso Sabe que meu rap eu já expresso É o jogo da vida perante essa batida Jogou o seu dado errado e cê perdeu todos os ingressos Esse cara tá perdendo aqui pra mim E é por isso esses dois MC nunca me intimida Com o bondiá e companhia aprendi Que o rap e o game não é Playstation Tendi a lidar com o jogo da vida Essa aqui é a realidade que é diferente Você tá entendendo agora o que eu vou dizer? É, você não é a Priscila O Yud toma tiro se ele fazer rap só na TV Mas o rap é coletividade Rap é uma viagem E é por isso meu Deus chupa depois Claro que a vida é um Playstation Mas cê não joga sozinho Cê precisa ter um Controle 2 O Controle 3 O Controle 4 Você vai pro quarto Cê não entendeu o seu cução O rap é como se fosse um Playstation Passa todo o controle E você precisa de uma conexão Uma conexão Só que a minha já se viu Que o tempo avançou Até que o meu olho já chegou Então você perdeu que na rima Você não viu Então o meu freestyle Que cê nunca delumbrou E no final de toda essa batida Você tá falando que tudo isso é um Playstation No final das contas É tudo embutido Nenhum só Eu sou Torres e Rum Me chama aqui de Polystation Eu sou Polystation Eu entendo que você tá perdendo Então cê vai tomar bala Cês tem muito voz Só que é pouco nível E na batalha Eu não entendo o que vocês falam Mas independente do que tá acontecendo Você vai perder Essa realidade A voz da vida É algo que pode intimidar Só que o silêncio É aquilo que passa a verdade Barulho pra batalha Barulho pra batalha Ae família De verdade Ae lembrando Pode voltar pra dois Firmeza Ae muito barulho Pra quem gostou das imãs do Fauzi Diferentemente barulhos 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 Pra quem gostou das imãs do Thais Muito barulho Pra quem gostou das imãs do Pap É isso, o Fauzi já tá Barulhos barulhos pro Thais Diferentemente Muito barulho pro Pap É isso, Thaisinho Tamo junto Pap e Fauzi É a mesma caneta que faz poesia É a mesma caneta que assina o beck É a mesma caneta que faz poesia É a mesma caneta que assina o beck É a mesma caneta que faz poesia Ei, escutando seu rap Assim, passinho Você indo depois que eu Trilhei, como assim Carregando as pegadas que eu deixei Carrega as pegadas Essa é porque eu causo sua dor Sou como o vante no valorante Carrega a pegada como um finalizador Finalizador Cê não entendeu, cuzão Sua pegada que você deixou Foi o que te parou Para baixo do chão Claro que não, meu amigo, mano Cê já vai perder Porque esse é o compasso Independente de seguir a pegada Eu deixo ela pra seguir os meus passos Essa aqui é a realidade Aqui cê vai vir e se esqueça Em vez de jogar valorante Eu tirei a ideia de nerd da minha cabeça Realmente, só que, mano Você é em base Você deixa todo mundo seguir seu passo Mas sempre erra no próximo passe Cê não entendeu Que, mano, você é um loco E erra no passe Que erra no passo Eu acerto o passo Eu sou o Lewandowski Você é o Lewandowski E você sabe, mano Então se toca Eu sou o show Goleiro do México Que aparece além de casano de copa Essa é a realidade Que eu vim para matar Eu tô congelado Não é EDU 36 Cê acha que não, meu Deus Vou caralho Realmente é verdade Só que rimando Você é o cuzão É puka de copa Já é do Brasil Então me contento Com o time alemão Cê não entendeu? Essa aqui é a sessão Só que agora que eu tô na pista Só que a Alemanha mudou Você que levou Num sentido nazista Eu levei num sentido nazista Não, cê vai tomar um pau Porque cê perde nos dois ocidentes E olha que cê não é alemã É ocidental Aí vai tomar um couro Cê entendeu? Meu aliado Eu tô listando Todo esse filme Sem seu pijama Que é do listrado Então muda o beat Que eu mudo o flow Muda o foco Que eu mudo o verso Sabe por que que você vai perder? Porque com a plateia eu converso Só que esse cara não vai entender Até porque os fatos são reais Esse é o Brasil Onde o sangue de negro Também tem sangue Dos aerosfôs centrais Caralho mano Esse cara Acabou É isso É quatro vem só família Não pode esquecer Aê eu sei que pareceu Que o beat mudou Mas é o mesmo beat Eu tô ligado nessa pista Que o tempo muda Mas é isso Cês ouviram a zima mano Voto consciente Firmeza família Que é só esse round Então aê por ordem de rima Muito barulho Pra quem gostou das zimas do pap Diferentemente Guarulhos Barulhos Barulhos Pra quem gostou das zimas do pauzinho Para evidente Tamo junto Opa